Meus seguidores, meus amigos, nesse domingo de nebuloso, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, já choveu um pouco, quero lembrar a vocês que daqui a 10 dias o nosso canal estará completando 23 meses. E nesses últimos 15 dias que eu me subindo a uma série de exames, depois desses 20 dias que eu estive internado, brevemente talvez eu sofra uma cirurgia. Eu queria lembrar vocês que dia 14, 23 meses, em dezembro, estaremos completando dois anos de existência no cenário do YouTube e do Google. E agradecer a vocês mais uma vez, todo o seu prestígio, toda a sua audiência, mais de 40 mil visualizações, muitos comentários, muitos likes. Então, de coração, seu amigo Fernando de Aguiar, que é externar o seu agradecimento, a sua gratidão e que vocês continuem a nos assistir, a compartilhar nossos vídeos. Estamos sempre procurando colocar coisas novas e hoje, repito, nesse domingo, dia 4 de outubro, dia de novembro, hoje, estamos colocando mais alguns vídeos, cantando, carinhoso, uma série de sucessos da Vossa Nova, da música brasileira e, querendo Deus, vocês continuarão a nos assistir, a nos prestigiar e a divulgar o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado e continuem no nosso canal. Obrigado, tchau.